Do livro Coragem, de Francisco Cândido Xavier, Espíritos Diversos Lição 37 Oramos Senhor, não te pedimos a isenção das provas necessárias, mas apelamos para a tua misericórdia, a fim de que as nossas forças consigam superá-las. Não te rogamos a supressão dos problemas que nos afligem a estrada. No entanto, esperamos o apoio de teu amor, para que lhes confiramos a devida solução, com base em nosso próprio esforço. Não te solicitamos o afastamento dos adversários que nos entravam o passo e obscurecem o caminho. Todavia, contamos com teu amparo, de modo que aprendamos a acatá-los, aproveitando-lhes o concurso. Não te imploramos imunidades contra as desilusões que porventura nos firam, mas exoramos o teu auxílio, a fim de que lhes aceitemos, sem rebeldia, a função edificante e libertadora. Não te suplicamos para que nos livre o coração de penas e lágrimas. Contudo, rugamos a tua benevolência para que venhamos a sobrestar-lhes o amargor, assimilando-lhes as lições. Senhor, que saibamos agradecer a tua proteção e a tua bondade nas horas de alegria e de triunfo. Entretanto, que nos dias de aflição e de fracasso, possamos sentir conosco a luz de tua vigilância e de tua bênção. Emmanuel Amém.